Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou trazendo aqui um vídeo novo para mostrar para vocês aqui o que está acontecendo no couve. Isso mesmo pessoal, nesse tempo das borboletas, nessa estação da, acho que acredito que nós estamos na primavera, verão, a gente até se confunde com os tempos, mas aqui está acontecendo isso aqui, essa aqui é a plantação de couve e a gente se depara com essas coisas que as borboletas deixam. Isso aqui pessoal, é tudo o ovo delas, elas deixam. Aí elas vão colocando, enchendo as folhas de couve com esses ovos. Aqui é a cana de açúcar pessoal, e aqui mastruz. Aí se a gente não botar adubo, fica pior ainda, tem gente que usa veneno né? E acaba, depois que os ovos geram, a lagarta faz isso. E elas crescem, fica assim ó. Olha gente, coisa horrível. Tá certo que elas vão virar bomboleta um dia né? Ficar linda, mas isso não faz bem ao couve não. É muita lagarta, muita lagarta mesmo. Olha. Gente, se depara com essa situação no couve ó. Olha lá outra lagarta. É assim ó. Olha pessoal, vou mostrar para vocês como é que fica. Aqui é um pé de mastruz pessoal ó. Nesse tempo do covid pessoal. Quando eu peguei covid, que eu fiquei com sintomas de tosse forte. Isso aqui me ajudou bastante o mastruz, o chá do mastruz. Então pessoal, aqui é hortelão. Aí aqui ó, tá elas bem pequenininhas, lagartinha. Então elas vão ficar assim pessoal ó. Para depois chegar a esse estado aqui ó. Já gigante, devorando os couve. E são muito pessoal, muito mesmo. Olha a situação desse couve aqui. Então pessoal, vou estar gravando o vídeo para vocês aqui no canal. Mostrando coisas do dia a dia assim que acontece na rotina né. Se você também tem couve aí onde você mora e acontece isso. Deixa nos comentários. Olha a situação. Geralmente a gente evita usar agrotóxico aqui nos couve. Olha só a situação. A gente investe mais no adubo do que no agrotóxico. E agora com essa dificuldade de cuidar né. Que é muitas atividades diárias. Aí fica assim. Mas logo logo isso vai passar. E aqui pessoal, olha. Vou mostrar para vocês o espinafre. Encheu aqui de espinafre pessoal. Para quem não conhece o espinafre pessoal. Ele é assim. Ele empesta. Empesta pessoal. É tipo multiplica. Ele é muito... Ele é muito forte assim. E pega rápido. Você jogou a sementinha. Ele nasce bem muito. Então pessoal. Essa aqui é a nossa plantação de couve. Ela não está muito bonita. Mas ela. Com fé em Deus. Jeová vai abençoar e vai melhorar. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. De ver o que acontece nesse período de borboleta né. O que elas fazem com as plantações. Elas acabam deixando os ovos dela né. E depois vem a lagarta. Para devorar as plantações. As vezes a gente opta pelo agrotóxico né. As pessoas podem optar por isso. Mas a gente prefere o adubo. Reforçar no adubo. Então pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou já deixa o seu like. E até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau.